Nós estamos na Semana da Independência e é interessante falar aqui, Ana, de um dos cartões postais da cidade de São Paulo, que é o Museu do Ipiranga. Ele ficou nove anos fechado para a reforma. Agora, desde setembro do ano passado, ele está reaberto para receber as visitas públicas. Vale a pena, né, Roberto? O repórter Dima Soud visitou o local e mostra para a gente o prédio histórico que ganhou inovações tecnológicas que auxiliam os visitantes. Visitar o espaço é como voltar ao passado. Arquitetura inspirada em palácios europeus, repleto de altas colunas e muito mármore. Escararias luxuosas, retrato de um Brasil colônia, Brasil império, retrato de um país que está aprendendo a valorizar sua história para construir um futuro melhor. Uma narrativa muito específica sobre a história do Brasil e especificamente sobre a independência. A gente conhecer a história mais a fundo, porque na escola a gente aprende superficialmente, né? E aí a gente chega aqui e se depara com uma história, assim, perto, próxima. Tem essa cultura histórica e que remete tudo a São Paulo. Um dos espaços mais visitados é o Salão Nobre. Aqui fica a obra considerada a mais emblemática desse período. A tela Independência ou Morte, do pintor paraibano Pedro Américo. Ela tem 4,15 metros de altura por 7,60 metros de largura. Mesmo sendo concebida a partir de muita pesquisa, há diversos detalhes que vão além da realidade. O que é fiel é o evento, né? Mas a obra em si, ela é inteiramente estilizada. E ela é estilizada justamente para dar esse aspecto napoleônico. A nossa ideia no museu é pensar nessa pintura como uma representação, uma alegoria de um fato. Ele queria efetivamente criar uma homenagem, né? No mesmo salão, outras obras comprovam a forte presença feminina naquele período. A Imperatriz Leopoldina, com Pedro de Alcântara no colo, futuro Dom Pedro II, e Maria Quitéria, militar baiana, que lutou para a independência do país. Passear por esse museu é passear pela história do Brasil. O prédio começou a ser construído por volta de 1885, já com o propósito de ser um monumento em comemoração à proclamação da independência. Ele nasce a pedido do Dom Pedro, ou seja, da monarquia que tinha como interesse justamente essa celebração à independência. A ação do tempo resultou no desgaste do local, até que a força da história se impôs e ganhou prioridade na fila dos investimentos. E o brasileiro reconquistou capítulos valiosos da sua biografia. O museu ficou fechado por nove anos para restauros. Ele foi reinaugurado no ano passado, no dia 7 de setembro, durante comemoração do bicentenário da independência. Com a reabertura, vieram novos e modernos recursos. Principalmente o Museu do Ipirank, que eu acho que ele tem uma carga simbólica muito intensa, assim. Então tá muito bonito depois da reforma. Do lado de fora, no Parque da Independência, é possível ver a Crípta Imperial, onde estão os corpos de Dom Pedro I e de suas esposas, Leopoldina e Amélia. A gente aprende muito sobre esse lugar aqui. São Paulo realmente é uma referência para a cena histórica e turística. E tem o jardim projetado no início do século XX, inspirado em clássicos franceses. Belos cenários que lembram romances, como ocorreu com este casal. O Museu do Ipiranga estará presente nas fotos de casamento deles. Eles vão se casar neste mês da independência. Além de ser um marco na história do nosso país, né? Eu entendo que, fotograficamente falando, ele contribui muito para que as fotos fiquem sensacionais. Justamente um lugar que a gente pensou é uma paisagem tanto e vai agregar bastante para a nossa história, né? Eu visitei quando criança e sempre achei ele incrível, sempre achei lindo. Já visitou o Museu do Ipiranga depois dessa reforma? Eu até tentei, Ana, mas o agendamento estava previsto para quatro, cinco meses, então vai ficar para a próxima. Está bem lotado, né? Sim, muito procurado. Mas vale a pena esperar.